Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo Tomei o roco cara, tô gravando muito hein rapaziada, nos últimos dias aí Ô bicho, né, não tô trabalhando igual um condenado, igual o filho de uma anta Mas é o seguinte, rapaziada, obrigado todo mundo que tá comentando os vídeos Todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá acompanhando Essa semana aí a gente conseguiu, né, postar bastante vídeo, dois vídeos todos os dias de Master League Uhul, um estrelato, eu já avisei num episódio aí Vai voltar, mas calma meu consagra Calma, porque é o seguinte mano, tem coisa, eu vou voltar com o meu outro canal Eu tenho outro canal com 20 e poucos inscritos aí que eu criei há um tempo atrás Vou voltar com ele, então eu tô organizando rumo a estrelato, que deu um problema no save Tô organizando a Master League do Corinthians Tô organizando uma nova Master League que vai sair no meu outro canal Então tem muita coisa que eu tô fazendo sozinho, eu edito sozinho Hoje eu sou sozinho no meu canal mano, tudo aí eu faço Tirando as thumbs, né, as capas dos vídeos, não sou eu que faço Tem o Vox que me ajuda aí, é um parceiro nosso, que trabalha comigo E é só eu e ele mano, tá ligado? Ele faz as capas dos vídeos e eu faço o resto Então rapaziada, é demorado, cada vídeo desse que você tá assistindo aqui que tem 25 minutos Demora tipo, acho que umas 4 horas e meia, 5 horas pra ficar pronto Então o bagulho é complicado, mas vamos que vamos Vamos 2 por dia, acho que tá bacana por enquanto Até eu voltar com rumo a estrelato Gostaria de agradecer principalmente a galera que tá deixando É, clicando no membro, seja membro, tá ligado? Seja membro, mano, ajuda demais o canal E eu peço cara, se você puder, fortalecendo o seja membro Fortalece o nosso trampo aqui, né, clicando no seja membro É, com 2,99 você já consegue ajudar o canal aqui E vira sub do canal e ganha um salve no próximo vídeo, né Então, fechou? Se conseguir, ajuda nós Se não conseguir também, só dando like e comentando já ajuda também Porque é isso, é poucas Bom, é o seguinte, meus consagra Vamos pro vídeo Porque no último episódio a gente fez nada mais, nada menos Do que a maior contratação Em questão de nome do Corinthians, mano Claro, depois de Ronaldo Fenômeno Eu não vejo ninguém Atrás do William Que foi a contratação que a gente fez no episódio passado Então, realmente Eu não vejo Deixa eu lembrar aqui, Roberto Carlos, verdade Eu lembro Ronaldo Fenômeno Roberto Carlos Eu não lembro nenhum outro jogador maior que o William, mano Contratado no Corinthians Pra ser sincero Principalmente que veio da Europa, né Não lembro E o Tevez Tevez também foi um grande nome na época Então, é Mas tá entre as maiores contratações da história do Corinthians A gente repatriou um ídolo Um ídolo assim Ele nunca ganhou nada Não chegou a ser ídolo Mas é do terrão Todo mundo sempre lembra do William jogando no Corinthians A gente conseguiu fazer a contratação dele no último dia da janela Vendemos o Otero E, mano Eu não vendi o Luan Cara, até agora eu não acredito Que eu não vendi o Luan, mano Que eu não vendi o Luan Poderia ter vendido o Luan Mas não vendi Eu espero que o Luan continue jogando bem Porque senão, mano Vai azedar pra nós Ó Seguinte Eu tenho que fazer renovação de contrato Eu tenho muita coisa pra fazer Mas hoje Temos Copa do Brasil Terceira fase E, mano A gente vai decidindo um clássicos Na verdade, dois clássicos Um jogo contra o São Paulo Na Neoquímica Arena E um jogo Lá no Morumbi Contra o São Paulo Dois jogos O primeiro é na nossa casa Então vamos decidir Se a gente vai passar pra Copa do Brasil Já deixei bem claro Copa do Brasil Não é a nossa principal competição Mas É a competição que eu tô usando Pra montar o time titular Como se fosse uma competição Meio que treino Pra montar o time titular Já deixei isso bem claro Não me interessa muito O título da Copa do Brasil Se o Brasileiro é Libertadores Então Vamos pro jogo Vamos pro corre Deixa eu colocar o Corinthians De branco Pra ficar bacana Eu gosto de ver o Corinthians Jogando de branco Mano, eu acho massa Eu acho massa Esse uniforme assim Então vamos lá Rapaziada Vamos montar o time Temos algumas mudanças No time titular Esse é o time titular Da temporada passada Só que vamos que vamos Cassião Fag Ih rapaz Já começa aqui Dois desfalques Grandes contra o São Paulo Primeiro o Cassio Não tá bem Vamos de Matheus Donnelli Moleque da base O Fagner também Não tá legal Vamos de Igor Formiga Vamos testar o Igor Formiga Hoje um jogo grande Esse moleque tem um potencial Mas eu posso Tá buscando um novo Lateral Direito Eu já tenho até alguns nomes aqui Inclusive se você tiver Algum nome pra comentar Comenta aí antes que eu contrato Não comenta depois Que depois já foi Então comenta agora O momento de comentar Nome de lateral direito É agora A gente buscar um substituto Pro Fagner Mas eu vou testar o Igor Formiga Que eu confio no potencial dele Então vambora O Gil O Gil também não tá bem Na temporada passada Então o novo titular da posição É o Léo Santos Apesar que o Gil Tava piscando Mas mano O Gil Desculpa Gil Mas vamos de Léo Santos A gente já sofreu muito Com o Gil No final da temporada passada Ramiro Titular por enquanto Mas muita gente Tá pedindo o Xavier Como titular Hoje eu vou Dar oportunidade pro Ramiro Titular Até ele perder Até começar a jogar mal Ele não sai do time Gabriel Pereira Temos aqui Marquinhos Guerreiro Na verdade E o Claudinho Só que o Luan Tem entrado muito bem Eu vou dar jogo pro Luan Hoje no lugar do Claudinho Né E o Guerreiro Que me perdoem Que me desculpe Mas Guerreiro É o seguinte meu consagra O Borré Tá jogando muito Só que a sorte do Guerreiro É que o Borré Não tá bem fisicamente É rapaziada O Borré Eu ia colocar ele como titular Mas ele não tá bem fisicamente Tá flechinha amarela Então não compensa muito Vamos com o Guerreiro Mas a gente tem o Henrique Dourado Ali também Deixa eu até ver Quem que eu vou levar no banco Eu vou levar o Romero No banco No lugar do Cássio É Vou levar também o Claudinho Rapaziada É o seguinte E temos Ele A estreia de William Camisa 10 Ali O titular daquela posição É o Arthur Inclusive cadê o Arthur Que eu não tô achando Cadê o homem A titular dessa posição É o Arthur Só que ele tá mal fisicamente Então hoje A gente vai fazer a estreia do William A minha dúvida Eu queria pedir até pra vocês comentarem Qual posição que eu coloco o William Pra jogar No Chelsea O auge da carreira do William Foi pelo lado direito Quem acompanha sabe Ele já deu entrevista Falando que prefere o lado direito Então O lado direito do campo Ponta direita É a posição que o William Mais gosta de jogar Eu posso usar ele aqui Eu também posso colocar ele na esquerda Que eu acho que vai ser bem legal também É E eu posso colocar ele no lugar do Luan Que aí ele vai ficar mais próximo do gol É onde ele pega o melhor over Eu acho que ele vai fazer gols Mas como a gente tá com o Luan E tá sem o Arthur Eu vou testar o William aqui hoje A estreia do novo Camisa 10 do Corinthians O William Pra temporada Vai estrear hoje Ao lado de Luan Guerreiro Marquinhos Gabriel Pereira Enfim Vamos pro jogo Aí eu quero que vocês comentem Qual vocês acham o melhor funcionamento Pro William Vamos testar agora Vamos ver o que vai dar esse bagulho Pra você ligado na Globo Estamos Na Arena Neoquímica Na Neoquímica Arena O estádio do Corinthians O som do estádio tá bom As duas torcidas agitadas É um clássico, rapaziada É um clássico Lotado Decidindo vaga Na semi da Copa do Brasil Então Vamos que é tudo nosso, mano Tudo nosso Nada deles E vou até colocar o time pra frente aqui O São Paulo também joga com o time ofensivo Vambora Estréia do William Cadê ele? Deixa eu até procurar ele aqui Já pra jogar a bola no pé dele Pra ver Cadê ele? Nossa, joguei no Igor Formiga Ó, bola no Luan O William tá mais à frente Aí o William pegando na bola pela primeira vez É o seu retorno com o Corinthians Deu o dibre Já fez a primeira jogada Bola no Gabriel Pereira Segurou Bola no William No cruzamento Tentativa era achar o Luan Bola sobrou com o William Já tomou pancada de São Paulino, hein? Já começou bem no clássico, hein, William? Boa Marquinhos O juiz deu vantagem Essa bola no Luan Nossa, juiz Dá falta pra nós em algum momento? O cara bateu no William Bateu no Marquinhos E bateu no Luan Ô, louco Começou O jogo vai ser pancada Pescoço pra baixo é canela, filho Poucas ideias Se não sair faísca, não valeu Mal, mal o Igor Formiga Acabou dando uma vacilada Boa, Ramiro Ainda bem que o Ramiro desarmou Igor Formiga tá com a área dominada Vamos, Luan Olho no Luan também Olha que passe do Luan Bonito passe Gabriel Pereira Tentou o dibra A bola vai sobrar com o William Vamos, William Botou na frente Eu queria abrir espaço pra bater pro gol Acabou que não deu O William tendo a oportunidade Ih, que isso? Olha a jogada errada do São Paulo Que isso? O goleiro chutou a trave A bola voltou com o Luan Não conseguiu o domínio humano Começo de jogo Eletrizante Muito doido É só pancada O goleiro já chutou o pé da trave Não sei como é que não Quase em tempo de quebrar o dedo, rapaz Que isso, goleiro Tá maluco Boa Piton Essa bola do Marquinhos Marquinhos colocou pro Gabriel Pereira O Luan vem fechando pelo meio Tem também o Guerreiro Chegou Olha o passe do coisa pro William Na perna direita Ai, claro Deveria ter batido colocado Gabriel Pereira Arrancando Gabriel Pereira Tá chamando a resposta, hein Conseguiu o tapa pra trás O Guerreiro fez o porta-luz ali, né, mano Deixou passar O William Tendo a primeira oportunidade dele De fazer gol com a camisa do Corinthians Meu Deus O William só tem dois gols na história Camisa do Corinthians, hein, mano Nossa Mano, confesso pra vocês Que eu tô muito feliz, velho Muito feliz com esse time Tá maluco Vambora Espero que dê certo Espero que dê título, né Senão Aí não vai valer de nada Boa A tabelinha entre Guerreiro Gabriel Pereira Vem Guerreiro Com ela dominada Chegou dentro de fundo Cruzamento pro William A bola vai sobrar Com o Gabriel Pereira Mano, pressão O São Paulo ainda não teve Um lance de gol Só dá a Corinthians Pra ser sincero Nesse primeiro lance Nesse primeiros minutos E o William tá tendo A oportunidade de finalizar Dentro da área Ao passo do Luan Gabriel Pereira Guerreiro tá sozinho Dominou Bateu Vai Corinthians Não valeu Ah, bandeirinha Caramba, mano Que jogada O Guerreiro tá só o ódio Tá na vaia Pelo amor de Deus, Guerreirão No Ah, o joelho do Guerreiro, mano Tava na frente Ó Dominou O Guerreiro sabe que precisa fazer gol Importante Porque o Borré tomou a vaga, né, mano Ele sabe que ele perdeu a vaga O Borré tem dois jogos e dois gols Com a camisa do Corinthians Então, Guerreirão sabe que o bagulho A briga ali pela vaga Vai ser como? Moça Até o O ceifador já tem gol na temporada O Luan Passe pro William Vamos ver o William Vamos ver o William Conseguir Limpou Boa bola Gabriel Pereira Ai, eu ia segurar pra passar de novo pro William O juiz deu falta Toca aqui embaixo rapidão Toca aqui mesmo rapidão Isso, William Boa bola Igor Formiga Capricha Ué Pedido Ah, tomar na sua bunda, juiz Ó, rapaziada Primeiro tempo já foi A gente deu uma finalização só no gol É, mas a gente criou mais, né, mano A gente tentou Deu um abafo ali no começo Acabou que não rendeu Eu vou fazer o seguinte É, eu quero o William mais perto do gol Eu acho que o William vai dar mais certo ali Eu vou colocar ele aí Vamos testar É, vou acabar tirando o Luan Não foi bem Mano Por que que eu não vendi o Luan, cara Eu vou me arrepender a temporada inteira Não foi bem Até agora Acertou um passe só Eu vou colocar o Romero Vamos colocar o Romero Garoto desespero Pra cima de São Paulo Luan Por que que eu não vendi o Luan? Eu vou tentar vender o Luan, mano Rapaziada Depois me deu um arrependimento Eu adiantando o vídeo E lembrando que eu não vendi o Luan Por quase 30 milhões de reais Boa Desarme do Guerreiro Passa o William Passa o William Ah, o William tentou Marquinhos Vou cruzar Gabriel Pereira tá pedindo lá dentro Se ela passa O zagueiro ali, rapaz Corajoso, hein Dominou dentro da área Trouxe pra dentro Bagulho louco Começando o segundo tempo Vamos que vamos Boa bola, o William Boa jogada do William Lindo passe pro Guerreiro Passa alguém, passa alguém Ah, Guerreiro Guerreiro deu uma cansada já, mano Ixi, agora o contra-ataque Do São Paulo com o Pablo Boa, moleque Léo Santos Tá fazendo um jogo Daqueles pra se lembrar, hein, mano Em clássico Ó lá, de novo Desarmou de novo Gabriel Pereira Sai da frente, Luiz Filho de uma rapariga Bora, William Nossa, que passe do William Lindo passe Quase que o Romero alcança 57 minutos É, o William Eu acho que a posição dele Vai ser ali, mano Vai ser perto do gol mesmo, né Não o negócio de ficar voltando Ajudar Porque o Arthur Eu quero ver o Arthur junto com o William Vai dar uma dupla legal ali Pelo lado direito Nossa, falta o juiz Não foi falta O juiz não deu O juiz não deu O jogo seguiu O William levantou e desarmou Boa bola no Gabriel Pereira É agora Cavadinha linda Pro Guerreiro No pé na trave, não Não adianta, Guerreiro Mano Eu vou colocar o ceifador Não adianta Quando tá assim o jogo Não adianta Guerreiro, desculpa Mas vai o ceifador Não dá mais, mano Vou tirar o Marquinhos também Vou colocar o Claudinho Tem o Matheus Vital também, né Que pode entrar bem Só que eu vou de Claudinho Preciso um pouquinho mais de Criação ali Vambora Porque não tá dando O Guerreiro perdeu Caramba Hoje não adianta, Guerreiro Ih, saíram jogando errado Quem sabe agora O gol do Guerreiro, hein Lança em cima o William Pro Romero Chegou o Romero Linha de fundo de primeira Pro Guerreiro Não vai Não adianta Não adianta Guerreiro Ai, Guerreiro Então vai entrar o Olha isso, mano Olha o contra-ataque Bora do William pro Romero Eu quero que vocês deem uma nota Todo jogador que estreia Eu quero que vocês deem uma nota Tá ligado? Hoje é estreia do William No final dessa partida Vocês vão deixar no comentário Qual é a nota de 0 a 10 do William A bola do Piton Claudinho Fez a parede certinho William, bom passe Ceifador Gabriel Pereira Ceifador Dominou o Batel Primeira chance que teve o Ceifador Mano, Gabriel Pereira Jogando perto do William Tá massa de ver, hein, mano Nossa senhora Que hora que o Arthur estiver ali Fazer uma correriazinha Vai ser da hora esse time, hein Hora que eu conseguir entrosar Que esse time vai ser lindo de ver Bora, o Juanfran Ah, meu Deus do céu, cara A Juiz deu falta no lance desse Balbuena versus o Juanfran Não foi nada Encostou Ah, foi o Léo Santos Não foi o Balbuena, não Vai vir cruzamento Vamos Prepara Vem o cruzamento lá dentro Boa Balbuena afastou Essa bola com o Ramiro Sai jogando, Ramiro Boa bola, moleque Claudinho Lança lá na frente Linda a bola Na ultrapassagem do Ramiro Vai fazer o pivô Agora o Ceifador Tá bexiga, moleque Tá bexiga Só que aí tem o Ramiro também Que também sabe dividir umas, viu O William Quase que eu desarmo com o William Que isso, mano O jogo tá bom Apesar de ter um 0x0 até agora O jogo tá legal, né Tá um jogo bem movimentado Só que pro São Paulo Tá ótimo esse 0x0 Tem cruzamento Meu Deus do céu Matheus Zanelli É que eu tô acostumado com o Cássio Que é grandão no gol E aí eu vejo o Matheus Zanelli Ter que dar um pulo tão alto desse Eu acho que não vai chegar na bola Tá ligado? A gente acostuma com a figura do Cássio ali O William Bom passe do William Pro Gabriel Pereira Vamos Ah, fica de pé, mano Dá um esforcinho a mais Eu sei que tá no final Todo mundo cansado Mas dá um esforcinho Pra ficar de pé Vixi Se acertar o passe Agora Boa Balbuena Monstro sagrado Balbuena No William William Essa bola pro Ceifador Ceifador Embaixo lá Embaixo lá Lindo passe Pro Claudinho Chegou Dominou Jogou Ceifador Dileta Pro Romero O homem Entrou Saiu do banco Pra fazer o dele Rapaz Contra o São Paulo O Romero É o senhor clássico Não tem jeito Ele só faz gol em clássico O Romero até hoje Tem três gols no Corinthians Dois Depois que voltou Né, lógico Dois no Palmeiras E um no São Paulo Ele só faz gol em clássico Que passe do Gabriel Pereira Uma linda jogada do Claudinho Dominou No Arthur Dileta E o Romero Chegou de trás E agora com a camisa 11 A camisa que ele consagrou No Corinthians, né Daí o gol do Romero, moleque Primeiro gol dele Na temporada Romero Garotinho desespero Chegou com a canhota Vai Corinthians Na estreia do William Quem brilha É Romero, moleque Olha os caras pulando a placa ali É, vai Truplicar ali também É um tombo feio, hein O São Paulo tentando a jogada O São Paulo tava gostando Do 0x0 Porque o 0x0 é bom pra eles, né 0x0 Na nossa casa Agora tem o jogo de volta A gente fez o nosso papel Aqui na arena Agora é a vez deles Fazer a vez deles no Morumbi Mano, jogo difícil Foi o jogo mais difícil Até agora da temporada Viu, vamos avançar É isso, rapaziada Então tivemos a estreia do William Infelizmente não teve gol Não teve nenhum lance Assim mais Chamativo do William Estreou Eu, eu A minha nota Eu gosto da nota também Acho que a minha nota Pra estreia do William Foi 6, vai 6 Foi participativo Acertou vários passos Quase não errou Mas também não fez nada demais, né Não foi aquele jogador Estra classe Nem acho que ele vai ser Porque 35 anos também Mas eu comecei com ele Muito aberto pela direita E cara, eu acho Que o negócio é Deixar ele ali Como segundo atacante E o Luan no banco mesmo Acho que o Luan realmente Não sei, pode ser que faça Uma boa temporada Mas Vamos ver Peraí, teve lesão Do Gabriel Pereira? Lesão do Gabriel Pereira Aí vai abrir vaga pro Luan, né Só que tem o Matheus Vital E o Vina também ali Enfim Nossa elenca bem forte Pra Pro futuro Vamos ver o que tá acontecendo Aqui então Negociações Vamos que vamos Bom Guilherme recebeu uma proposta Do West Browish Da Inglaterra Esse cara é muito bom Gosto muito do Guilherme Acho um baita jogador Mas Como o Xavier voltou Com um over muito grande Da China Eu acho que o Xavier Vai acabar sendo O titular Logo menos Então o Guilherme Realmente vai perder espaço No Corinthians O que eu vou fazer É pedir dinheiro O Guilherme É um cara que já jogou No Corinthians Foi muito bem Na época do Tite Foi pra Itália Foi pra Europa Jogou na Itália Na Rússia Na Ucrânia E aí É Foi né Acho que foi pra esses lados Na Grécia Acho que era na Grécia Não sei Enfim Eu sei que ele tava sem contrato Né A gente não pagou nenhum real Nele Foi de graça Tava sem contrato Sem clube A gente chamou ele pro Corinthians Acertou o salário E ele tá aqui até hoje Então qualquer valor Que eu consegui na venda Do Guilherme É lucro Rapaziada Claro que eu vou tentar Pedir mais O valor de mercado Hoje é quase 13 milhões O Estbrow Está oferecendo 8 Eu vou pedir Ele está Ele não está à venda Mas ele A gente vende Né mano A gente vende Porque realmente Não vai ter tanto espaço Eu vou pedir o máximo Que eu consigo É 12 milhões E 800 mil reais Quase 13 milhões Vamos ver se os caras Aceitam Pagar essa quantia Né O Gil Recebeu uma proposta Do Atlético Mineiro Cara 9 milhões Foi a maior proposta Que eu recebi Pelo Gil Até agora É O Gil Todo mundo sabe Não precisa eu ficar Contando a história Que ele tem no Corinthians Mas na última temporada Ele já sofreu muito Para ser titular Não conseguiu mais Empenhar o mesmo futebol E Cara A gente tem o Leo Santos Em ascensão Só que O Atlético Mineiro Tem um zagueiro lá Que eu gosto muito Tem um zagueiro que eu gosto muito Que é o O Rabelo O Igor Rabelo E cara Será que não rola uma troca não? Com todo o respeito A história do Gil Nunca vai deixar de ser ídolo Mas O Gil está com 36 anos Vai se aposentar em breve O Over Em decadência E cara Vocês viram que ele não está servindo mais Para se titular Com todo o respeito Desculpa o Solu Isso aqui Estou tomando água aqui Refrigerante Aí fica Mas enfim Vamos lá Vamos ver Vamos ver O Atlético Mineiro oferece 9 milhões Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui mano Deixa eu dar uma zoiada aqui Cadê o Igor Rabelo É Valor de mercado Vamos dar uma olhada Não Taxa de rescisão Vamos dar uma olhada aqui Como é que está o Igor Rabelo É ele mesmo E eu gosto também do Maidana Viu O Maidana Iago Maidana também gosto muito Desse jogador 27 anos 77 de Over Muito bom E o Igor Rabelo 28 anos 79 de Over Cara Se O Atlético Quisesse trocar De mano Eu aceitaria Na hora O Igor Rabelo Pelo Gil Com todo respeito A história do Gil Vou falar de novo Mas Vocês entendem Eu quero que vocês comentem Sobre essa negociação O que eu vou tentar fazer É uma troca Porque eles ofereceram 9 no Gil Se eles me dar o Igor Rabelo Que vale 14 Tá ligado Já é um puta negoção Mano Tô ganhando 5 milhões a mais Em cima do negócio Então E um zagueiro Que pode vir pra ser titular Então mano Eu vou pedir sim A troca Do Igor Maidana Pelo Igor Maidana Igor Rabelo Pelo Pelo Gil Vamos ver o que eles vão falar Mas alguém recebeu proposta Acho que não Acho que só esses dois mesmo É mano Vamos esperar Vamos aguardar Pra ver essa negociação do Gil Me interessa né mano Me interessa bastante Vamos A gente tem um jogo de volta Contra o São Paulo Bora pro jogo então Preparar o jogo Agora é no Morumbi Né No estádio dos caras Então mano Deixa eu colocar no itudo de preto aqui Pra ficar topzera Aí ó Uniformizão Completasso Bora pra cima O São Paulo Lembrando Foi 1x0 no nosso estádio Então o São Paulo precisa da gente Mano Eu vou deixar o Gil jogar hoje Porque ele tá azulzinho Tá piscando E pode ser a despedida do Gil Eu não sei ainda Vamos aguardar pra ver Cássio Fagner Balbuena Gil E Lucas Piton Ramiro Tivemos desfoque grande Hoje do Gabriel Pereira Eu não sei se eu coloco Acho que eu vou jogar com o Claudinho Centralizado E aí o William ali Como segundo atacante Claudinho Marquinhos na esquerda Eu ainda não achei um cara bom Pra esquerda Quer dizer O Marquinhos tem Tem potencial pra crescer na esquerda Mas Acho que ainda Um nome seria legal Buscar um nome pra essa esquerda E talvez Vamos colocar o Arthur Na direita Vou levar no banco Lógico Romero Tá voando Vou levar também o Luan Pra ele entrar no No segundo tempo E vou levar também o Matheus Vital E o Borré Vai entrar hoje De titular No lugar do Guerreiro Temos a volta de Borré Pela primeira vez A dupla Borré e William No ataque do Corinthians No Morumbi Lembrando 1x0 primeiro jogo É rapaziada Vamos que vamos mano Tá aí o Morumbi Tudo pronto pro jogo Vamos que vamos Morumbi que foi a casa do Corinthians Durante muitos anos Também o Corinthians usou o Morumbi né Então é um estádio familiar Ainda mais pro William Que na época que o Que o William Surgiu no Corinthians O Corinthians não tinha estádio né mano Usava o Pakenbu Usava por muito tempo Também o próprio Morumbi Então o William conhece bem Esse estádio também Boa Marquinhos desarmou Claudinho Primeiro lance Borré e William Se enturmando Bom passe do William Pro Arthur Hoje o time tá mais completo Ó o Arthur Tentei no Claudinho Bom Hoje o time tá completo Pro William conhecer Porque tá o Arthur Tá o próprio Nossa tá meio o Dibre aqui Tá o O Arthur E também Tá o Borré Pera que vem bola Dentro da área Boa Balbueno Quem que é esse maluco Dibre é pra caramba Pra lá pra cá Ensaboou muito Ensaboado o bichão Vamos Marquinhos Boa bola William Calma Tive que recomeçar um pouquinho Não era bem isso que eu queria fazer Mas foi isso que eu fiz né Então tá valendo Ó o Arthur Limpou bonito Linda jogada do Arthur O passe pro William Passou O William tá mais tranquilo Só tapa de lado Agora sim Quem sabe uma bola pra ele correr Bom Vamos ver O que a gente espera O que você espera do William Você espera que ele seja artilheiro Eu espero que ele seja o cara que mais crie jogada pra gol Né Criação de jogada Eu não espero tantos gols do William Ó Marquinhos Bom domínio do Marquinhos Dominou Jogou pro Piton Dominou Piton Acavadinha pro Borré de cabeça Olho no Borré hein Dois jogos no Corinthians Dois gols Boa Fagner Fagner não desarme Arthur Essa bola do William Limpou bonito o William Botou pra correr o Claudinho hein Embaixo tem Tem a passagem do Marquinhos Marquinhos Jogou na frente Aí o Marquinhos Aí me deu raiva Caramba mano Eu apertei o botão E a seta na posição certa aqui Marquinhos Tem que parar de vacilar mano Tem que parar de vacilar Essa bola no William Veio de trás Fez o pivor Essa bola no Borré Ó o Borré Fazendo o pivorzão Limpou o Burrito Ganhou na força Vem o Lucas Piton No cruzamento O William tá ali na frente Bola vai sobrar com o Claudião Claudião tá doido pra sortar ele essa pata Eu preciso achar um cara pra esse lado esquerdo mano Não tá legal o Marquinhos cara Não tá rendendo Tá ligado Tá faltando algo a mais Nessa ponta esquerda nossa ali Temos Dá pra colocar quem? O William? Testar ali A gente pode testar o William ali né Poderíamos testar o William ali É eu posso testar o William ali E aí no lugar do Marquinhos É isso que eu vou fazer Vou colocar o Luan Pra ver se ele acerta uns Tem o Henrique Dourado também Que tá bem É mano Eu posso tentar jogar com dois centroavantes Se bem que eu nem preciso né É não tô precisando Dois centroavantes Ganhando de 1x0 Então no momento Eu vou manter a paciência Vou colocar o Luan ali E vamos testar o Luan E o William na esquerda Vamos fazer esse teste mano Pra ver se o William Quem sabe o William não é o cara Que a gente procura pelo lado esquerdo Reinaldo disparou ali Agora pra voltar Ficou difícil Sobrou pro Fagner O contra-ataque tá armado Se acertar o passe do Fagner Vem Arthur com ela dominada Deu uma escapada Boa jogada do Arthur pro Luan Não cara Na frente mano Acabou que deu certo Essa bola do Claudinho Na ponta pro William Chegou o William Tocou pro Borré A bola tá viva com o William Dominou dentro da área Bateu Você vê que tá todo mundo cansado né O William O Claudinho Ninguém tá aguentando mais Ó até o jogador de São Paulo De cabeça baixa Olha o William como tá cansado Não consegue mais mano Até pra levantar Demorou Quase o gol contra o do Arboleda Empurrando contra o gol Deixa eu ver essa parada aqui mano É o William Nossa tá todo mundo cansado Todo mundo Eu vou trocar a rapaziada aqui Vamos colocar o Romero No lugar do Arthur Eu vou tirar o William Tá cansadaço Vou colocar o Matheus Vital Quem mais? O Claudinho Vou tirar o Claudinho Vou colocar o Vina E vou tirar o Borré E vou colocar o Henrique Dourado Moleque Vambora ver essas trocas aí Faltando 5 minutos pra acabar Mano Tamo ganhando o jogo por enquanto 0x0 Nossa cruzamento Olha o Romero No travessão Acabou de entrar o Romero A bola sobrou pro Vital Na perna direita Não mano Teve um cara que ficou Acho que foi o Ramiro Que ficou na frente da bola Serviu como zagueiro Ih rapaz Agora o contra-ataque O Gil ficou vendido O Gil ficou vendido Quem tá do zagueiro É o Romero Boa Romero Romero que fez o gol Do jogo passado E quase Já entra E quase faz um já mano Bora Luan Bora Luan Esse passe do Vina Vai Vina Lindo o passe do Vina Se a posição tiver legal É boa É boa Seifador na perna Canhota Saiu o gol Da classificação Seifador É o nome dele Já era moleque Camisa 9 Coleador Vai Corinthians Que passe do Vina Que passe do Vina Não tem como Tá aí Gol do Seifador É o primeiro gol do Seifador Na temporada E dos 3 centravantes Que a gente tem O único que não fez gol Ainda foi o Guerreiro É bom ficar de olho no Guerreiro Se tiver caindo muito A produção A gente pode até Tá vendendo ele Talvez Não sei Ó o passe do Vina Nossa Eu fiquei esperando Pra ver se tava impedido E não tava Trouxe pra canhota Aí ia bater forte No alto Chapado Mano Na verdade nem é forte Não é força É jeito né Mas ali a força Foi determinante Pra subir um pouquinho E ficar fora do ângulo De defesa do goleiro Ó Seifador Na marca do pênalti Ih Seifador Pra bater pênalti Cês tá ligado Que ele não erra né Ele é um dos melhores Batedores de pênalti Que tem no futebol brasileiro Mano Não sei se vocês lembram Quando eu jogava no Fluminense O cara é monstro nos pênaltis Bom E agora O jogo praticamente ganha O São Paulo precisaria De 3 gols Pra se classificar Acabou Fim de jogo Estamos classificados Eliminamos O principal rival Não foi nem um pouco fácil É O primeiro jogo Foi difícil O Romero fez o gol E agora No finalzinho O Henrique Dourado Acabou Fazendo E dando a classificação Vai Corinthians Moleque Tá aí a estreia do Willian Rapaziada Eu confesso que Até agora A gente Vamos ver a nota do Willian O Willian ganhou 5 Uma das piores notas do time Tá devendo Tá devendo Mas ele sabe disso A adaptação dele Vai ser Aos poucos E entrosamento E a gente achar a posição A gente já colocou ele na direita Colocamos na esquerda Mas a que eu gostei mais Foi ali perto do gol mesmo Como segundo atacante A gente vai pegar o Curitiba Acho que a gente vai pegar o Curitiba Na próxima fase da Copa do Brasil Vamos ver É nas quartas Não é semi não É quartas ainda É Contra o Coxa Bom Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta sobre o Willian Próximo jogo A gente vai Melhorar o posicionamento dele E colocar ele junto com o Borré Pra jogar uma partida inteira Tamo junto É nóis Próximo jogo Próximo jogo Próximo jogo